Olá pessoal, estamos de volta aqui para mais um vídeo. Vamos dar continuidade ao nosso CRUD, com Ross, novo CRUD. Embora eu chamei de novo, new, mas não é novo, é normal, só que de um jeito diferente. Então no vídeo anterior a gente conheceu o critério. Então vamos abrir aqui a ordem do nosso projeto. Então tem o servidor, depois tem a rota, a rota me chama meu service, meu service chama meu deira e meu deira tem o container do banco de dados. Então essa foi a ordem que a gente fez, está aqui pronto, funcionando, nosso deira, nosso service, nossa rota. Por enquanto aqui a gente fez o nosso critério para a gente conhecer. Vamos dar uma evoluída aqui no nosso código, vamos aqui para o data, para o deira, para a nossa regra de negócio. Vamos, vamos, nós já vimos que eu posso usar aí o critério para fazer a parte de filtro, dizer o tipo de pesquisa, os campos que a gente quer. Nós já fizemos um select aí manual, agora vamos automatizar isso aqui galera, vamos botar para que ele gere um select automático para a gente, com os campos que a gente quiser. A gente escolhe o campo lá e ele gere, certo? Isso nós vamos fazer por insert, por update e por delete. Beleza? Então vamos lá. Eu vou usar o custom atributos para fazer isso, inclusive no meu urm aqui eu já tenho custom atributos. Eu tenho o table para trabalhar com o nome da tabela e a coluna para dizer se é autoincremento, o nome dela, o tipo de filtro, aquela coisa toda. Não vou entrar em detalhes como cria o custo atributo e aí cada parte aqui daria, vamos supor, uma série de vídeos, se eu fosse fazer. Só de custo atributo daria uma série de vídeos, só de RTTI daria outra série de vídeos, enfim. Então eu estou mostrando aqui um contexto de uma obra genérica, não estou fazendo aqui para que seja o absoluto. Estou mostrando para vocês o que vocês podem agregar ao projeto de vocês. Simples isso. Beleza? Então, baseado no custom atributos, certo? Nós vamos ter o nosso gerador de SQL automática. Então, para que eu gere um SQL automático, eu vou precisar de uma estrutura que represente aquela nossa tabela, né? Que é conhecido como model, né? Então, vamos lá criar uma unit, né? Vou salvar logo ela aqui. Dentro da nossa estrutura, né? A gente já tem o nosso service, tudo. Então, vamos criar a nossa camadazinha de model, né? Aqui vai ficar todos os nossos model, né? Então, aqui vai ser produto.model, né? Começou o produto, vamos fazer o modo de produto. Aqui vai seguir aquele mesmo conceito. Deixa eu até pegar aqui, ó. Feijão com arroz aqui, ó. E jogar aqui. E usa-se, né? System.class, aquela coisa. Então, vamos construir primeiro o nosso model. Depois a gente utiliza ele, agrega com custom atributos, né? Então, vamos lá. Type, né? Vou chamar aqui t-produto-model. Vou usar uma classe normal, né? Porque para trabalhar com custom atributos, tem que ser herdado de t-object, né? Então, vou criar aqui o meu contexto public, né? Public. Eu sempre gosto, embora não vá nem utilizar aqui o construtor, destrutor, mas é uma regra que eu gosto sempre de deixar pronto. Mesmo às vezes eu não vou fazer nada, né? Construtor, né? Create. O meu destrói, né? Destrói. Construtor, create. Porque ele não quer pegar... Deixa eu dar um shift F9. Quer reconhecer aí, né? O nosso... Nosso item. Agora foi. Mesmo assim, não tá com... Não tá querendo conhecer, né? Então, t-produto-model, construtor, vamos na munheca mesmo, né? Destructor. Destrói, né? Destrói. Ele é um override. Beleza. Então, aqui eu não vou precisar daquele ninho, que vai ser uma classe normal, né? Vou criar aqui de produto. Eu vou mostrar aqui como produto aqui eu tenho... Deixa eu abrir aqui a nossa estrutura aqui, né? Acho que eu botei aqui... Insert, eu tenho aqui a nossa tabela. Pronto. Deixa eu pegar a tabela de produto. Vou pegar aqui, eu sei muitos campos, certo? Mas é só o didático, né? Porque eu vou criar... Na realidade, eu já tenho um programinha que gera o que eu vou fazer aqui, certo? Mas, a nível didático, vocês têm que conhecer como faz na munheca, né? Como eu tô dizendo, se vocês não entenderem como faz na munheca, vocês não vão conseguir automatizar, né? Então, vou fazer aqui tudo na munheca, pra depois a gente automatizar. Beleza? Então, ó... Propert... Id, né? Eu vou chamar de id, que é do tipo integer, certo? Integer... Deixa eu deixar isso aqui comentado, porque senão ele vai ficar dando erro, né? Propert... Integer... Integer... Com o nosso... Ah, agora conheci... Integer, porque precisava salvar. Player... F... Id... Write... F... Id... Certo? Eu não vou nem usar aquele get set, porque é somente a... O model aqui vai servir como o nosso controle pra que ele gere o que a gente quer, certo? Então, vamos lá. O id, o próximo, código de barra, né? Vamos fazer aqui, ó... Código, barras... É só pra vocês entenderem, né? Ó... String... Vou botar código, barra... Barras e código... Eu vou fazer só três campos e depois a gente automatiza, que vocês vão ver o restante. O outro é a descrição, né? Aí, ó... Descrição... Descricão... String... F... Descricão... Né? Control-C... E F... Descrição... Beleza, eu vou botar só esse... Mas ele vai gerar tudo isso aqui, certo? É... É só pra vocês entenderem aí a mecânica da coisa. Mas se não entender, não adianta a gente automatizar sem entender. Então, eu vou dar um Ctrl-Shift-C aqui, né? Ctrl-Shift-C... Pronto. Só pra ele montar a estrutura aí. Padrão. Beleza? Então, aqui seria a minha classe com todos os campos que eu tenho pertinente à minha tabela. Beleza? Agora, o que é que eu preciso aqui? Eu preciso especializar, informar aí... Como nós vamos trabalhar com custom atributos? É como se a gente dissesse cada parte dessa classe o que representa definitivo a nossa tabela, né? Então, quem faz isso é um item chamado custom atributos, né? Que a gente já tem lá, ORM.customatributos. A gente já deixou isso pronto, né? Então, tem aqui, ó... Custom atributos. Engraçado que esse delta... Custom... Não tá achando que a gente quer... Deixa eu ver... Custom... Engraçado. Deixa eu salvar... Pra ver se ele acha. Não acha. Então, vamos lá. Custom... Ah, agora... Porque tava errado. Custom atributos, né? Então, lá no nosso custom atributos... Deixa eu até abrir ele aqui. Certo? A gente diz que... Table é o cara que vai representar o nome da nossa tabela, né? Então, vamos fazer... Table... Qual é o nome da minha tabela? Produto, né? Produto. Já disse que... Esse módulo representa a tabela produto, né? Para os campos... A gente fez... Fizemos aqui Tcolumn, certo? Tcolumn... Ele pede o nome, o tipo e as propriedades... Que pode ser... Primary Key, Autoincremento... Se é requerido... Se vai fazer parte do Select... Cert Update. Beleza. Então... Na minha property... Aqui... Eu vou botar... Um Tcolumn, né? Tcolumn... É Tcolumn ou Column? Toda vez eu esqueço. É Column. Eu não botei o T. Então... Abro parênteses e fecho parênteses. O primeiro... É o nome do field. Ctrl Shift... Ctrl Shift... Barra de espaço. Ele não quer nem reconhecer. Mas o primeiro é o nome do field. Qual é o nome do field no banco? ID... Certo? Vírgula... Qual é o tipo de dados que ele tem? FT... Ó... Aqui eu vou precisar do meu DB. Vou até colocar aqui. Data.db... Que é para ele reconhecer os tipos de field, né? Senão ele não reconhece. FT Integer, né? Que é o tipo dele. Integer. Certo? Definir o meu nome do meu campo. O tipo dele. Certo? Se você ver aqui em custo atributo, ó. É o name, o tipo e as propriedades que é um array, né? Então... As propriedades dele. Primeiro... Vírgula. Abro no conceito array. T... C... É... Quais são os tipos que ele pode ser? Tc primary key. Auto incremento. Requerido. Então... Tc... É... Primary... Primary... Primary key, né? Salvar. Deixa eu dar um... O que que o Delphi está meio mal assombrado, né? Deixa eu ver se ele... Ah, agora reconheceu. Primary key. Primary key. Ele é auto incremento, né? Tc... Alto. É, ele já não reconheceu. Deixa eu fechar e abrir esse Delphi. Senão ele vai ficar nessa fuleragem aí. Fechar e abrir de novo. Coisas do Delphi, né? Porque na realidade eu tinha deixado ele aberto no outro vídeo. Deixa ele abrir. Pedido. Vamos só abrir o model aqui, né? Cadê o meu model? Aqui. Então, ó. Tc auto inc, né? Ele pertence a um select. Ó. Select. Ele pertence a um... Um... Cadê? Um insert. E vai pertencer a um update. Certo? Então, aqui é a especialização de cada campo. Certo? Então, segundo. Então, aqui é só ir para os demais. Código de barra. Como é que ele representa lá no meu banco? Né? Como ele está escrito? Código barras, né? Eu posso vir aqui e representar ele. Certo? Ó. Código de barra. Ele não é auto incremento. Certo? Aqui. Opa. Ele é do tipo string, né? Que é o tipo dele. Ele não é primary key e não é auto incremento. Mas ele vai pertencer a um select, um insert e um update. A mesma coisa para o demais, né? Então, aqui se eu vir aqui para descrição. O nome do campo lá na tabela é descricão, né? Ele é do tipo string, vai pertencer a um select, um insert e um update. Pronto. Isso aqui, galera, é o meu model que vai ser construído. E assim ele vai ter todas as características para todos os campos que tem na minha tabela. Certo? E deitas. São vários campos. Só que isso aqui, cara, a gente é cansativo. A gente é preguiçoso. A gente sabe que a gente é preguiçoso. Então, o que é que eu fiz? Eu fiz um programinha para gerar o nosso SQL, né? Eu tenho um programinha aqui, ó. Já está até aqui, ó. Generate model. Está aqui, ó. Ele já tem até aqui o meu configuração. Deixa eu até configurar aqui. Meu in, ele vai precisar configurar para o meu banco de dados. Então, no local host, vamos pegar e fazer o seguinte, né? Vamos levar isso aqui para o meu nosso projeto lá, né? Então, vamos aqui para o nosso Magno YouTube, né? App pedido. Vou colocar dentro de EXE aqui, junto com ele. Certo? Ele precisa de um modelo de classe, né? De que modelo ele vai gerar. Então, lá também no meu model, acho que foi dentro... Não, eu tenho aqui a pastinha template, ó. Certo? Template é onde está o meu arquivo modelo, certo? Daquele model. Então, deixa eu jogar para dentro lá do meu projeto também. Cadê? Cadê? YouTube. App pedido. Exec. Então, vamos botar aqui em separado, né? Só para a gente uma pastinha. É... Gerar. Gerar. Gerar model. Pronto. Deixa até separado aqui. Gerar model. Dentro dele, eu vou colocar o meu template. Certo? E aqui eu vou pegar meu gerar model. Cadê? São o executável e o in, né? Ctrl X. Vou colocar aqui dentro para ficar separado, né? A gente... Aqui é o meu binário da aplicação e aqui é o meu gerar model. Certo? Meu gerar model, eu tenho que configurar ele para acessar a base de dados que a gente está trabalhando. Então, vamos lá. Abre o in. Certo? Então, ele já está acertando o FB client. O meu modelo, o meu template. Onde é que está o meu template? O meu template aqui, eu criei junto com o... Nessa pasta. Então, eu vou pegar esse caminho. Vou colocar aqui, ó... O meu template, né? O meu template. Já já a gente abre o template para vocês verem o que é o meu template, né? Meu banco de dados, né? Então, vamos pegar o caminho do banco de dados aqui. Então, o nosso banco de dados está pedido. Dentro de pedido tem database e tem aqui db pedido, né? Então, a gente pode fazer isso aqui. Barra db pedido. Fdb, né? Pegar esse caminho. Ctrl C, né? E jogar aqui no nosso caminho onde é o banco de dados. Certo? Então, ó... Local host, firebird, 3050, meu banco de dados, sdba, master key, a minha dll, né? E o caminho do meu template. Salvei, né? A configuração do meu gerador de moda. Certo? Deixa eu abrir aqui, ó... Vou dar um open para vocês verem. Vem aqui. Pedido. Exec. Gerador de moda. E o meu template do meu moda. Então, aqui é um template, ó... Ó... Ele vai montar de acordo... Vai substituir algumas coisas que estão aqui. Como coringa, né? Baseado naquela estrutura que a gente fez. Ó... Eu posso criar vários modelos que eu quiser. Tudo. Mas eu estou seguindo esse meu padrão. Meu. Alexandre Magno. Então, eu criei essa estrutura aí. Vocês vão ver aí na prática. Certo? Então, eu vou fechar aqui. E vamos rodar o nosso gerador de moda, né? Aqui, ó... Então, vamos lá. Pedido. Exec. Gerador de moda. Certo? Então, ó... Eu vou gerar um moda aqui mesmo dentro. Certo? Eu posso até fazer o seguinte. Vamos aqui, ó... Fechar esse. Certo? Eu vou... Para não fechar, né? Eu vou botar aqui. Vou renomear esse aqui. Para model old, né? Fazer assim. Modo old. Para a gente ver comparação depois, né? Ó... Então, está aqui. Vou aqui, ó... Executar. Abrir o terminal. Certo? Abrir o terminal. Como já tenho configurado o que eu quero, né? Como aqui... O Windows agora quer ser Linux, né? Tem que rodar barra... Ponto barra, né? É... Generate... Model. Certo? Ó... Ele já testou a conexão, ó... Checando a conexão. A conexão já deu como ok, ó... Já me deu ok. Ele pede o nome da tabela que eu quero ler. Nossa tabela é o produto. Beleza? Ele pede... Ó... Já foi lá no meu banco e testou se existe a tabela, né? Existe. Ele já deu tabela de produto ok. Então, existe a tabela. Informe o nome do arquivo que eu quero, né? Então, eu vou dizer que é produto.model que ele vai criar. Certo? Informe a classe, né? Qual é a classe que ele vai criar, né? Lá... Se eu pegar aqui... Abrir o meu template. Certo? Vou abrir ele aqui. Ó... SRC... Cadê... Vem aqui pedido, né? Ó... Exec... Gerar model... O meu template, ó... O meu template... Ó... Ele já coloca o Tzinho. Certo? Então, não tenho que me preocupar em colocar T em alguma coisa. Informe o nome da classe, né? Aquele... O tipo da classe. Então, vai ser produto.model. Beleza? Informe o arquivo template. Como já está definido no INI, eu não preciso informar. Só dá um ENTER. Certo? Informe o path de destino onde ele vai ser gerado. Então, a gente quer salvar ele aqui, ó. Então, vou voltar a pedido. SRC... A gente criou a pasta model. Ele vai gravar aqui. Certo? Então, ó... Vou passar esse caminho. Esse path... Para o meu destino. Certo? Aí o meu destino. Então, entra. Pronto. Já criou meu produto model. Olha só como é tão rápido. Então, processou. Já deu o fim. E ENTER para finalizar. Show de bola. Está aqui o arquivo. Produto.model.pice. Certo? Vou minimizar aqui. Minimizar aqui. Vamos abrir, né? Vamos adicionar o projeto, né? Porque ele vai ser parte do projeto. Então, vem o model. Produto.model. Que é o que ele criou. Vamos ver o que ele criou. Olha só a belezura que ele fez para a gente. Ele criou aquela nossa... Toda aquela nossa estrutura. Bonitinha. Pronto para fazer. Certo? Só que tem alguns detalhes aqui. Ele botou todos como... INSERT, UPDATE, DELETE. O que for requerido, ele já botou. O que tem lá requerido. Qual é o outro que tem requerido aqui? Requerido. O nome é requerido. O que não for requerido, ele não bota. Então, ele já leu do banco de dados. Deixa eu até fazer isso aqui. Para ficar mais fácil no visual, né? Ó. A gente vai ler item a item. Fica mais fácil de vocês verem. Aqui eu errei. Peraí. Esse aqui é esse. Esse aqui é esse. Esse aqui é esse. Pronto. Ele pegou todos os campos da tabela, varreu, montou a estrutura que a gente quer. Então, assim, galera. Para que eu chegasse a esse ponto aqui, eu já domino aquela coisa que a gente fez aqui na Mueca. Então, eu já defini o que eu queria antes. Aí, aqui eu fui montar. Automatizei isso. Certo? Então, eu posso gerar para pronto qualquer tabela do meu banco de dados. Certo? Então, como a gente já viu que é a mesma coisa. Aqui, porque eu não coloquei todos. Mas, ele já fez tudo aqui a mesma coisa. O create, produto, moda, aquela coisa toda. Então, eu posso até remover isso aqui. Vou salvar tudo. E posso remover esse old aqui. Remover do projeto que eu botei para mostrar para vocês, né? Posso vir até aqui e apagar esse old. Não vou mais usar. Só foi para que mostrasse para vocês. Certo? Então, ó. O que eu preciso configurar agora? Certo? Que eu não fiz isso lá no meu gerador. Porque cada tipo de banco de dados trabalha de um jeito. Tem aquelas peculiaridades de cada um. Eu deixei aberto para que eu informe quem é a chave primária. Então, minha chave primária aqui é a ID. Então, eu venho aqui e só seto minha chave primária. TC, primary key. Certo? Aí, ela é minha chave primária. Certo? Ela é autoincremento? Posso botar aqui. Eu não vou botar ela requerido aqui, ó. Certo? Porque requerido aqui, ela é minha chave primária. Embora ele reconheceu como requerido. TC, autoincremento. Certo? Diga agora, ele é autoincremento. É minha chave primária. Pertence a um select, um insert e um update. Beleza? Os demais, eu vou manter tudo como está aqui, ó. Tudo como manda o figurino. Certo? Sem mudar nada. Só especializei a minha chave primária. Certo? Minha tabela já está aqui, ó. Pronto. Beleza? Então, eu já tenho o meu model criado aqui. Com o meu model criado, agora, brincadeira, começa a ficar mais legal, né? Vou lá no meu data. Aqui, ó. Com o meu data. Aqui. Vou pegar produto primeiro, ó. Produto. Certo? Primeira coisa. Vou dar uses aqui, ó. Vou dar o uses no meu produto.model. Certo? E vou dar um uses. Vou até dar um antes, porque vai ser para todos. ORM.dmlcommand. Certo? Esse cara aqui, que é o cara que tem toda a estrutura do RTTI para montar, ler o model e montar um select. Beleza? Então, vamos lá. Produto. Aqui. Vou pegar produto. Certo? Produto, ó. Vou deixar esse aqui, o antes. Certo? E vamos fazer o atual. Result. Vai precisar do quê? Ó. Result. Aqui. Ele tem um load. Opa. Eu vou até usar esse aqui, como ele já está aqui. Não. Ele tem um load. Onde eu tenho um SQL que eu mandei, né? Então, eu posso fazer de várias maneiras. Eu vou deixar aqui no meu load do jeito que está aqui. Certo? Do jeito que está aqui. A única coisa que eu vou remover, certo? No meu load. Aqui, ó. Vai ser o meu critério. Certo? Eu vou remover isso daqui, ó. Só que isso aqui, se eu remover agora, ele vai dar erro. Porque eu não fiz para os demais. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou copiar esse código aqui, ó. Certo? E vou fazer aqui no produto. Depois a gente organiza tudo. Eu vou apagar isso aqui do produto. Certo? E vou colocar aqui o código, né? Só depois nós vamos refatorar, né? Isso aqui é para você entender o conceito do nosso gerador de SQL. Então, aqui, ó. Vou precisar de um critério. Eu vou continuar precisando. Meu SQL. Aqui. Não vou validar mais nada disso. Não preciso nem disso. Não preciso mais disso. Nada disso aqui, ó. Beleza? Nada. Vou precisar agora do meu SQL, né? Aqui. Quem é que vai gerar meu SQL? Então, se eu abrir aqui o meu ORM, ó. Meu ORM. O gerador de comandos, né? Eu tenho aqui um generator SQL. Certo? Aqui, ó. Certo? Que ele já é baseado em interface, né? Ah! Que legal, né? Então, T. Qual é o nome da classe? DM. DML.comand. E pede uma classe, né? Então, T. DML.comand. Ele pede um model. Uma classe. Quem é a classe que eu vou usar? T. Produto.model. Que será o meu modelo. Certo? O que é que ele vai fazer? Eu quero que ele gere um SQL, ó. Cadê? Gerar um SELECT. Cadê? Ah! Primeiro o new, né? Tem que passar o new. Sem o new, ele não vai trazer. Generate SELECT. Ele pede um critério. Entendeu aí o item do critério? Vou botar o A, critério. Acabou-se, galera. Acabou-se. E, ó. Simples como deve ser. Beleza? Então, aqui, ele já vai montar o meu SQL e já vai entregar pronto. Vamos executar para a gente ver o resultado disso. Certo? Então, ó. Vem aqui. Vou dar um SELECT para trazer todos. Vamos basear em todos primeiro. SELECT, PRODUTOS, TODOS. Mudou alguma coisa no resultado? De jeito nenhum. Tá aí. Agora, vamos imaginar aqui, ó, galera. Eu quero que o meu SELECT não exiba data de criação e nem data do update. Certo? Vejam agora como ficou difícil a gente fazer isso. Vem aqui no meu model. Certo? E vem aqui, ó. Data de criação e data de alteração. Vou dizer que ele não pertence nem a um SELECT, nem a um INSERT, nem a um UPDATE. Certo? Também a mesma coisa. Não pertence a nenhum. Pronto. Só isso aqui. Se eu salvar e executar agora, olha o resultado. Tá vendo que ele tá mostrando? Se eu fizer o REFRESH, já não mostra mais. Vocês observaram o poder que orientado ao objeto te dá, RTTI, custo-atributo, te dá pra você montar o seu segredo aí, ó. Olha só aí, ó. Ah, que legal, cara. Ah, eu não quero que ele me mostre, vamos supor aqui, preço de custo. Certo? Só quero que ele mostre o preço de venda. Beleza. Vem aqui, fecha o meu servidor e vem aqui, ó. Valor de custo. Pertence ao SQL? O SELECT? Não. Ele só vai pertencer a um INSERT ou a um UPDATE. Certo? CTRL-SHIFT-F9, executei e mandar executar. Tá aí, ele já não traz mais. Então, todo o nosso SQL é baseado no nosso contrato, no nosso modelo, né? Vamos ver isso aqui funcionando. Vamos pegar aqui o SQL pra vocês verem, ó. Vou pegar bem aqui, ó. Vou fazer um F9, certo? E vou fazer um REPLACE. Ó. Foi lá, gerou o SQL. Olha o SQL que ele gerou pra vocês, ó. CTRL-F7. Tá aqui o SQL, ó. Todinho pra vocês, ó. Ele fez um SELECT, produto ID, produto código de barra, toda aquela coisa toda. E se eu fizer aqui, passar aquele conceito de query string que a gente tava passando, ele vai funcionar? Vamos ver, né? Então, aqui, ó. Produto, interrogação. Vou dizer que nome é igual. Tudo que começar com... Vamos botar COCA, né? COCA, asterístico. Mesmo coisa. Tá aí, ó. Tudo que começa com COCA, 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 COCA. Vou botar ASSADA, né? COCA DA ASSADA. Vamos buscar o que tiver com a palavra ASSADA. Então, vou botar Asterístico, ASSADA, Asterístico. Tá aí, ó. Só tem COCA-COLA ASSADA. Você tá vendo que o nosso critério continua funcionando. O nosso SELECT ficou automatizado, certo? Tudo ficou automatizado. Então, vamos voltar aqui ao nosso código. Inclusive, sem memory... Opa! Ah, porque aqui é do ROSS. Not Connection, né? Porque tô usando o Keep Alive. Por isso que ele mostra aquela mensagem. Então, ó. Nós já criamos. Um model automatizado. Vamos ajustar aqui. Pra que ele utilize o nosso model. Nosso load aqui. Fique automatizado, ó. Então, vamos aqui no nosso load, ó. O nosso load só vai precisar do SQL. Eu não vou precisar mais do critério. Certo? Então, aqui venho. No nosso load, não vou precisar mais do critério. Certo? Removir. Não vou precisar mais desse SQL. Porque eu sei que sempre vai vir. Nem vou precisar disso. E nem precisar disso. Certo? Aqui eu já vou passar o SQL direto. Certo? Então, mudou o meu load. Certo? No meu produto aqui, ó. Que o meu produto vai fazer, ó. Eu vou pegar apenas, ó. Tirar isso aqui. Tirar tudo isso. Só vou botar aqui, ó. Result. Recebe. Load. E passa o meu SQL. Quem é que vai gerar o meu SQL? TDM passando essa mesma estrutura aqui, ó. Passou para o meu load. Ele já tem o resultado. Certo? Aqui vai ser a mesma coisa para o grupo, certo? O grupo vai ser a mesma coisa, ó. Só que grupo vai ser produto, grupo, model. Que a gente não tem ainda. Por isso que ele está dando erro. E unidade, ó. Produto unidade também vai ser a mesma coisa. Só que produto unidade. Model. Que também a gente não tem, né? Aí vamos gerar ele automático, né? Vamos voltar lá no nosso item. Deixa eu até pegar esse chavezinho aqui. Para a gente botar o nosso model também lá dentro, né? Control C. Então vamos executar de novo, ó. Conexão, ok. Qual é a tabela que eu quero? Eu quero produto underscore grupo. É o nome da minha tabela. Já achou a tabela, ok. Qual o nome do arquivo, né? Então vai ser produto.grupo.model, certo? Vai ser o nome do meu model. Da minha unit. Produto.grupo.model. O nome da minha classe, né? Template. Já está no meu in. Não precisa informar. O caminho de destino, né? Vou colocar para dentro do meu model. Já gerou o meu model, certo? Vamos gerar o outro, né? A gente vai gerar o nome da tabela. A gente fez o grupo, né? Agora, produto.und, né? Deixa eu só confirmar se é und, unidade. É produto, ó. É und, certo? Produto.und. Qual... Já reconheceu. Qual o nome do meu arquivo? Produto.unidade.model, certo? O nome da minha unit, da minha classe, né? Produto.unidade.model, certo? O meu template já está naquele arquivo init, configuração. Qual o destino? Jogar para dentro da minha pasta model. Pronto. Já criei dois model aqui automatizado, certo? Então, se eu vim aqui, agora eu venho, adiciono ele ao meu projeto. Então, vou lá dentro de model. Eu tenho aqui, ó. Produto.grupo.model. Está aqui. Certo? E vou adicionar também o meu produto, ó. Model. Produto.grupo.unidade. Produto.unidade, né? O que eu tenho que fazer? Setar quem é a chave primária. Então, aqui, autoincremento é TC primary key, certo? Vírgula. TC autoincremento. Autoinc. Beleza. O resto eu vou manter do mesmo jeito. Salvei. Vem aqui no meu grupo model, também a mesma coisa. Quem é a chave primária, TC primary key, vírgula, e TC autoincremento. Certo? E o resto, a mesma coisa. Salvei. Certo? Já vem tudo pronto. Vem aqui no meu produto data. Só vou dar o uses, ó. Já tenho produto model, certo? Vou dar alt f11. Eu tenho aqui produto... Cadê? Produto... Cadê? Grupo model. Certo? E vou dar o produto unidade model. Certo? Aqui, ó. Vou dar a quebra neles aqui. Fica mais elegante. Pronto. Dei o uses nele, né? Aqui a gente já tinha deixado o grupo, ó. Passando. E o meu unidade passando. Se eu executar, shift f9. E executando. Vou lá. Produto... Vamos tirar esse aqui, ó. Produto... Barra... Grupo. Tá aí. Produto... Barra... Unidade. Né? Unidade. Tá aí. Vejam o poder que... Vocês têm na mão. Basta vocês saberem utilizar. Beleza? Então, ó. Eu gerencio tudo através do meu model. Meu model aqui que diz quem é quem. Se vai pertencer ao insert, update, o delete. Tudo. Então, eu mostrei primeiro vocês fazendo aquela na munheca, né? Depois fazendo passo a passo. E assim sucessivamente. Beleza? Então, aqui, ó. No meu model. Cadê? No meu model já. Na minha rota. Eu posso especializar agora o que eu quero. Certo? Eu posso especializar o que eu quero. Então, aqui. No meu produto. Certo? Eu posso escolher um item que eu quero. Filtrar, né? Que eu quero verificar. Posso fazer, como é comum a todos, ó. Todos. Deixa eu pensar aqui. Porque eu posso ter um, como posso ter outro. Então, ó. Como é comum a todos, certo? Vou dizer que a id do tipo asint, certo? For maior do que zero. Beleza? Ele vai criar um critério. Passar o filtro, né? Vai dizer que a id, né? A id igual ao parâmetro que a gente vai passar aqui como id. Certo? Deixa eu pegar ele aqui. Ó. A id. Ele é comum a todos. Certo? Ctrl C e passo aqui. Ctrl V e fecho. Já criei o meu critério. Beleza? Se tiver... É... Pronto. Deixa eu ver o que é que ele tá dando o erro aqui. Porque é inteiro. É íntegre, né? Então, aqui é íntegre. Certo? Então, ó. Passei o meu critério. E mesmo assim, ele tá dando o erro de quê? Íntegre, certo? New, passei o id. Ah. A query, as íntegre. Tá faltando um parênteses. Ok. Então, ó. Se já tem o id que atende todos, né? Porque a minha definição de banco de dados, a minha chave primária, eu sigo um padrão. Aquele padrão internacional aí, normatização de banco de dados. A chamada id, tipo, pra todas as minhas tabelas. Chave primária única. Então, isso é uma regra que também vocês têm que pensarem antes de fazer qualquer coisa. Ver a definição do banco de dados de vocês. Analisar o que pode ser melhorado, mudado, enfim. Beleza? Critério de cada um. Então, já mantive o id que pode atender pra todo mundo. Certo? Aí aqui, se assignment for de L critério, se já existir uma instância de critério, eu vou pegar meu L. Mas antes eu quero testar por nome, né? Então, eu vou pegar até isso aqui, ó. Fazer. Vou pegar aqui, ó. Ctrl C, né? Vamos fazer uma busca por descrição, né? Eu poderia também... Deixa eu olhar aqui o nome, só pra ficar mais fácil. Porque, vamos aqui, produto é descrição, grupo de produto é descrição, unidade é descrição. Cadê? Grupo de produto. Ó, tudo é descrição, ó. Certo? É descrição, descrição. Então, como é descrição, o nome, eu posso até fazer isso aqui, ó. Tirar isso aqui. Vamos deixar isso aqui único, né? Porque todos são um nome padrão, né? Então, eu vou colocar se isso aqui, só que eu vou dizer que é nome, né? O nome do que eu quero buscar. As string, né? As string for diferente de vazio, né? Então, é porque ele tem e tem pra ser feito, né? Aí, vou botar aqui, se existir uma instância já de L critério, porque eu posso buscar pelo ID, eu posso não. Então, eu vou verificar se já existir uma instância, né? L critério, né? Vai fazer um add, certo? Link t filter, né? Vou criar um novo filtro do tipo string, né? Passando um novo conteúdo, né? New, abro parênteses e fecho parênteses. Qual vai ser a chave? Vai ser descricão, né? Só que eu, como eu disse, eu vou fazer sempre minúsculo, né? Lower, né? Vou pegar isso em contexto minúsculo, vírgula, o parâmetro, né? Vou dizer que é like, certo? E o conteúdo que eu vou fazer aquele string replace, certo? String replace. Em quem? Deixa eu até botar ele aqui. Mas dá pra vocês verem. Deixa eu tirar isso aqui. Isso aqui fica mais fácil. String replace, certo? Em quem? No meu conteúdo, que eu vim, certo? Aqui. Ctrl C. Se tiver o asterístico, ele troca pelo percent, né? Fazendo RL replace, RfHalp, certo? Ele troca todo o conteúdo lá que veio e joga pra dentro do meu critério. Caso não seja, certo? Caso não exista uma instância, né? Aí ele vai fazer, criar uma instância desse cara, né? Ctrl C. Ctrl V. E vai passar o meu edge, né? Mesma coisa. Ele cria e já acerta. Beleza? Isso aqui vai atender todos os dois. Ok? Então, poderia até fazer aqui uma string pra ficar menor esse valor aqui, né? Poderia ser. Vamos fazer. Boa prática. L. L nome, né? Do tipo string. Beleza? Então, se for diferente, né? Já vou fazer um begin. Aqui. E um end. Beleza? Aí aqui eu vou pegar meu L nome. Vai receber esse conteúdo aqui, né? Esse string replace, né? Abro um, dois... Dou um Ctrl X, né? Pra não estar repetindo o código, né? Boa prática me diz. Não repetir código. Então, assim. Jogo pra cá. Isso aqui. Tiro pra cá. Só passo L nome. E L nome. L nome. Beleza? Ficou mais elegante. Aí. Como ID e descrição atendem os dois, né? Só que aqui é L nome. Vou botar to lower, né? Pra minúsculo, né? Sempre comparar minúsculo com minúsculo, né? Que é mais fácil de trazer. Pronto. Todos os meus endpoints aqui utilizam a mesma nomenclatura. Com isso, ó. Ctrl Shift F9. Servidor executando. Vem aqui. Unidade, né? Interrogação. Vou botar aqui. ID igual a 10. Certo? Aí. Trouxe o ID igual a 10. Se for grupo, né? Bota aqui em vez de unidade. Grupo. E dou um Enter. Tá aí grupo. Certo? E se eu quiser. Fazer só o produto, né? Buscar pelo ID. Também tá aí, ó. Tem de todo mundo com único código, cara. Então vocês viram que ficou mais elegante. Muito legal. Muito mais coeso. Muito mais bonito de se ver. Certo? Vamos fazer uma outra brincadeira aqui. Pra gente fechar isso aqui com chave de ouro. Lembra-se que a gente omitiu várias coisas, né? Vamos primeiro omitir o ID do grupo e da unidade, né? Vamos fechar aqui, ó. Certo? Vem aqui. Na minha... É, mas aqui se eu for fazer isso aqui, eu vou ter que moldar o meu date aqui. Vai confundir a cabeça de vocês. Né? Aí depois a gente faz. Eu ia fazer um mesh detalhe, né? Um item mais bonito. Mas, como eu disse que ia remover o ID da unidade e do grupo, né? Eu posso aqui tc select. Tirar o select. Tc select. Não vai pertencer o select. Compilar. Certo? Exibir, ó. Ele já não me mostra mais. Então, vejam como vocês automatizaram as coisas, ó. O meu select aqui em data. Certo? Cadê? Tá aberto? Data? Não. Vamos abrir data aqui, ó. Cadê? Data. Não tem nenhum select. Vocês estão vendo eu passar algum select aqui? Quem tá gerando automaticamente é o meu DDL, que ele faz via RTTI, né? Então, por exemplo, aqui, ó. Generate select. Tô usando via RTTI. Faço tudo dinâmico aqui, ó. Gero o SQL, faço o order. Ah, ainda tem um order by, ó. Aqui eu posso botar order by, certo? E passar o que eu quero. Mas isso aqui eu vou mostrar nos próximos vídeos aí. A gente vai ainda criar o CRUD, né? Vamos criar o nosso insert, né? O insert update, né? Que agora dá... Como já tá automatizado, dá pra gente criar também automatizado, né? Então, pra fechar com chave de ouro, né? Se eu quiser trazer todos. E aí, tudo bonitinho. Como manda figurinha aí. Uma performance muito boa, muito show de bola. Tudo, ó. Vamos fazer... É... Porque não tá aqui o meu teste de performance, né? Mas senão eu ia mostrar o teste de performance. Isso aqui, também, ó. Como deixei de full o meu... É... O meu... Deixa eu abrir aqui o meu DM, ó. No meu DM, cadê aí? O meu data módulo, eu deixei de full aqui, ó. Deixa eu ver se no meu data... Deixa eu fechar isso aqui. Esse módulo, esse módulo... Só deixar o data. No data aqui, ó. Quando eu digo a query, eu não setei qual engine eu quero. Então, eu posso vir aqui, setar, ó. Ponto. Set. Type Connection, né? TC. Vou dizer que eu quero usar, é... TC Unidac, ó. Tô mudando, é TP, né? Nem TC. TP Unidac. Agora, toda a minha aplicação vai trabalhar com Unidac, ó. Ctrl Shift F9. Croquei. Vai mudar alguma coisa aqui? Não. Continua do mesmo jeito, ó. ID igual ao 55. Aí, se eu quiser buscar por nome, ó. ID. Então, aqui. Nome igual. Vou botar um asterisco que tenha... SH, CH, né? Asterisco, né? Vamos ver se tem churrasco. Tem, ó. Whisky Chivas, ó. Chivas, picanha na chapa. Tem até a picanha, mas não é a picanha do Lula, não. Viu, gente? Tá aqui, ó. Então, ele tá buscando. Não importa o tipo de banco de dados. Vocês viram aqui, ó. Que eu troquei o banco de dados. Tô usando aqui, ó. Agora, ó. Unidac. No lugar de Faridac. Certo? Então, me dá essa liberdade aí, ó. Com um simples parâmetro, eu troco tudo. Meu select vai continuar. Ah, eu queria ver aqui a data de criação desses produtos, né? Então, olha como é fácil, galera. Facérrimo. Não é nem fácil. É facérrimo. Ou no meu produto model, aqui, ó. Data de criação, né? Eu vou dizer TC select, né? Pertence a um select, ó. Pronto. Já disse isso aqui, ó. Só executar, ó. E dar um refresh. Aqui, ó. Já tem a data de criação, ó. Fica aí. Ficou todo coisadão, né? Então, veja a evolução do código. Nós criamos o modelo para que sirva de base para uma automação de scripts SQL. Baseada utilizando custom atributos, né? A gente modela uma classe para que ela sirva de base para outra situação. Para o que você quiser fazer, certo? Então, cara, está aí mastigado o conceito, né? Está bem explícito aí. Então, a gente vai evoluir ainda. Nós já fizemos aqui uma automação para fazer o select. A gente vai fazer uma automação para o insert, update e para o delete. Como eu disse, é um crude, certo? Essas primeiras partes foram complicadas. Por quê? Porque a gente está evoluindo. O próximo eu vou mostrar para vocês que mesmo eu tendo automatizado um resultado, eu posso fazer um JSON diferente. Eu posso mostrar produto, dentro de produto, objeto grupo e objeto unidade, certo? E assim a gente vai evoluindo aos poucos, beleza? Conteúdo aí muito bacana, um conteúdo diferente dos demais aí que a gente está acostumado a fazer, certo? Então, fica aí só a dica, né? Só para que a gente consiga aí ter um bom código, uma boa coesão aí na nossa lógica. Tudo. Se estiver gostando, deixa o joinha, nos ajuda. Já avisei. Vejo que a galera gosta de assistir o conteúdo, gosta do conteúdo, mas não gosta de dar uma focinha aí para a gente, né? Então, vamos dar um cento deido aí no like aí para ver se melhora aí o desempenho aí das coisas. Valeu, galera. Meu, muito obrigado e até o próximo. Tchau. Tchau.